Música Eu tenho uma vida de um agente sobre mim. Isso faz muito tempo. Zanime, não vai. Você está lá. Se inscreveu-se a filmar, reclamar e voar. A boa chance para você, se voar lá para você, não é bom dizer, você não pode fazer isso. Zanime, você tem uma vida que começa até a fim, você não vai progredir. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e até a próxima. E aí 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 Você tem que fazer isso, querido. Não pense assim. Nós não estamos tão bons nos homens, mas de cara que o nosso pai abandu, não pense assim? O que você quer fazer isso? Não! Para fazer isso só com um país para fazer isso, para fazer uma vida como a minha vida. E para fazer isso, que é o grande homem que está aqui. Para fazer isso, para ir para a outra parte. Para ir para onde? Não, 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 não. É isso aí mesmo! Você tem que comprar uma cadeira de moça, eu não tenho que comprar a moça, mas não tem que comprar, não tem que comprar. Você sabe que é uma coisa que está acontecendo, mas não é uma esquise. Você tem que comprar, eu tenho que comprar todas as moças, eu tenho que comprar como eu. Não sei se ele é uma pena, não sei se ele vai ouvir. Você vai ouvir a vontade de fazer o que você faz. Você vai ouvir o que você faz. Você vai ouvir os consumidores, os habitantes, os nens religiosos, você vai ouvir o que você faz. Você vai falar. Você vai ouvir, mas eu vou ouvir você. Tchau, tchau 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 nós trabalhamos com a um trabalho que nós trabalharmos. Nós queremos remunerar o mesmo mal onde você precisa de Deus. Você quer que eu não tenha uma empresa, você quer que eu tenha uma empresa em casa em casa em casa, querido? Mas eu quero que eu tenha que ficar comойca. Vamos dar um trabalho pra dar uma empresa. Mas eu quero que eu seja feliz com todos os nossos. Porque eu mesmo que eu possa ser feliz com todas as coisas. Eu quero que a gente goste. Sim, eu quero que você tenha um trabalho. Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. Não tem nada que fazer. ZAMIM, A GEN A YEN YEN O O MUNA FÉ KIMAL, KIPA GEN O FÉ KIMAL, TOUTE SA O FÉ KIMAL, O KACHE AN JINSA, DE PUBLIE CONVICTION. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est Timi Kapod, nous apprenons d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada